Não revele para ninguém, Deus viu o teu sofrimento, olha para mim, não passe esse vídeo, Deus conheceu as tuas angústias e o que você está passando, Deus viu a injustiça qual a vida tem prestado contra você, as injustiças que os seres humanos tem prestado contra você, e Deus viu, olha bem para mim aqui, Deus mandou eu gravar esse vídeo e falar para você que ele contemplou e ele viu claramente o que você está passando, e eu tenho aqui uma resposta de Deus para a tua vida, um recado, primeiro, você vai ter que mudar a parte de hoje, você vai ter que prestar muita atenção e mudar algumas coisas em você a partir de hoje, primeira coisa que você vai mudar, a partir de hoje, você vai parar de viver do passado e vai começar a levantar a tua cabeça e olhar para frente, olhar para o alto, viver do passado, muitas das vezes é quando você começa a lembrar do que já passou, do que já te fizeram, e você se ergue e olha para frente, começa do zero se for necessário, mas você não fica perdendo mais tempo com o que já passou, traumas, problemas, lutas, coisas incompreensíveis que você sofreu, Deus sabe de tudo, Deus viu tudo, e ele fala com você através de mim agora, para que você se levante, que venha se erguer na vida, que venha largar essas preocupações, você tem que mudar, ser mais positivo, ser mais positiva, largar a negatividade, parar de viver da realidade do mundo e viver da realidade da fé, as coisas da fé se materializam em sua vida, através de comportamentos, de palavras, de afirmações fortes, eu sou uma benção, eu tenho prosperidade, eu tenho saúde, eu sou uma pessoa feliz, eu me levanto, eu me ergo, eu olho para frente, eu olho para o alto, são palavras assim, que atraem coisas boas, então você vai viver pela fé, vai mudar essas coisas, e com certeza, você vai ver a diferença na sua vida, você vai notar que tudo vai mudar, e até aquilo que você achava impossível, que não tinha o que fazer, você vai ver que tem sim, que Deus vai fazer, tá bom? Coloque nos comentários, a partir de hoje tudo vai mudar, curte esse vídeo, segue esse perfil, a qualquer momento, uma nova profecia vai te alcançar aqui nesse perfil, que Deus abençoe, fica com Jesus.